Olá, gente. Boa tarde, quase noite. Eu tô de máscara, pois a minha voz tá um pouco diferente, tá? Eu vou fazer um sabão feito na garrafa pet. Foi o pedido que me fizeram. Eu tentei fazer uma vez, mas eu não consegui. A parte de baixo endureceu, a do meio ficou ruim, não ficou legal. Aí eu nem coloquei no canal, nem como erro, nem como nada. Deixei pra lá. Aí dessa vez eu resolvi, como é o desafio, né? É o pedido desafio, não. É o pedido na... Então eu já dissolvi, da outra vez eu não dissolvi, eu já dissolvi a lixívia ou a soda. Aqui tem 200 ml de água com 200 gramas de soda cáustica em escamas de 90 e 99, tá? E eu tenho aqui 1 litro e 200, 1 litro e um pouquinho, tá? De óleo. E eu vou colocar este detergente, tá bom? Eu ia colocar sabão em pó, mas eu resolvi não colocar sabão em pó. Então ele vai ser feito aqui e assim, tá bom? Então com o funil agora eu vou colocar aqui dentro da garrafa. Eu espero que esteja dando pra vocês verem. E aí Gente, desculpa porque os vizinhos aqui são abençoados. Eu estou listando pra vocês verem legal. É, coloquei. Tem que subir um pouquinho mais. Pra que vocês possam ver, né? Eu colocando... Então olha aqui, gente. Eu vou colocar agora o detergente. Todo ele, André, é todo ele. Eu vou colocar de coco. Eu vou colocar caseiro. Eu vou colocar clear. Eu vou colocar o marinho. Pra ver se dá um cheirinho. Ele é perfumado, né? E agora nós vamos colocar a lixilha. Só que um pouquinho. Eu não vou nem esperar um pouquinho antes, não. Eu vou colocar a lixilha. Tá? 200 gramas em 200 ml. Estou fazendo em uma garrafa De dois litros. Tá? Estou tirando o funil. Fechar bem. Dez minutos. Fazendo isso aqui, gente. Como vai aquecer. Como já está aquecendo. Eu já vou pegar um pano. Vou desligar. E vou bater os 10 minutos e já volto. Deixa eu baixar aqui. Porque depois eu vou ter que... Gente, já estou quase a 8 minutos já. Está bem quente. Sacudindo. Eu vou deixar as catícolas de leite não. Vocês vão ver. Só um minutinho. Fiz o depresso. Ó, tá vendo? Já está chegando no ponto. Por que que eu fiz dentro da garrafa PET? Depois que você bater, gente. Você abre bem devagar. Tá? Espera os gases saírem. Um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Porque as pessoas falam. Andréia, eu não tenho mixer. Andréia, eu não tenho batedeira. Bater com a madeira cansa. Então... Cansou um pouquinho. Mas... Foi feito. O sabão. Agora nós vamos colocar na forma. O sabão feito... Em uma garrafa PET. Não usei batedeira. Não usei mixer. Ah, mas eu pensei que você fosse deixar ele secar. Não. Eu disse que era um sabão feito... Em garrafa PET. Porque todo mundo reclama. Ah, eu tenho um problema na mão. Dói. Então a gente tem que compreender, né? Eu tenho diabetes. Eu não posso açúcar. Então eu falei. Eu vou ter que dar um jeito. Arrumar um jeito para essas pessoas poderem fazer. Porque mesmo que ela só vire de um lado para o outro. Bem devagarzinho. O sabão vai ficar assim, ó. Pronto. E aqui. Se você quiser botar... Sabão em pó. Eu cheguei a pegar o sabão em pó. Mas eu não botei o sabão em pó para não engrossar. Não pesar muito. E o detergente. Eu coloquei o marini. Como eu disse. Para ver se dá uma perfumadazinha. Então nós fizemos... Um sabão caseiro. Simples. Feito em uma garrafa pet. Dentro de uma garrafa pet. Não usamos batedeira. Não usamos colher. Não usamos nada. A única coisa que nós usamos com a colher. Foi para poder dissolver a soda caos. Certo? Então o nosso sabão está pronto. Vamos esperar ele esfriar. E foi feito dentro... Não esqueçam... A garrafa pet. Tá? Para aquelas pessoas que não têm... Paciência de ficar mexendo. E não tem condições. Sente dor nos ossos. O liquidificador quebrou. Então a gente ouve tudo isso. Pensando nisso... Eu me programei para fazer essa receita. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Fiquem na presença do senhor. Olha, deixa eu botar um pouquinho... Para vocês verem lá. Como é que ele ficou bonito. Lindo, né? Olá, gente. Vamos agora... Ver o resultado do sabão... Feito em garrafa pet. Eu já dei o corte nele. Deixei ele secando... Por três dias. Vamos ver... Como que deu. Eu... Como sempre... Eu ficando muito ansiosa, né? Para poder... Que a minha... Receita se... Receita se complete. O vídeo. Então... Mesmo assim ele ficou... Parece até... A gente... Me fez lembrar da... Do... Da lasanha. Que fica meio... A metade fica gelada. Mas daqui é a outra metade. Então... Onde é que está a lasanha? Está lá no micro-ondas. Porque ele ainda... Tem que esperar... Ele ficou tipo glicerinado, gente. Ai, meu Deus. Só comigo mesmo que acontece isso. Onde é que está? Está no micro-ondas. Então, aqui está. Porque eu já tinha cortado... Então, aqui ó. A bandeja ficou assim. Tá? Eu não botei plástico. Não botei nada. Ele ficou parecendo um... Um sabão glicerinado. A parte do meio prendeu. Ficou igualzinho. Cadê a lasanha? Então, ele... Vocês estão vendo que ele ainda tem que terminar de secar. Tá? Ó. Não quero virar ele para não... Para não estragar. Ele ainda está fresquinho ainda. Mas o que eu quero mostrar a vocês é isso. É que ele ficou... Como se fosse um sabão de álcool. Né? Parecendo um sabão glicerinado. E ele depois que... E a enrijece... Fica bem... Aquele bem duro, 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 duro mesmo. Entendeu? Então... Tá aqui, gente. Nosso sabão feito. Ó. Vê que ele está começando agora. Eu não espero secar. Não adianta. Eu fico ansiosa. Eu fico ansiosa, ansiosa, ansiosa. Para poder mostrar a vocês o sabão. Como é que ele ficou. Como é que não ficou. Então, a gente vai fazer uma arrumaçãozinha aqui. Vai colocar aqui. Nessa bandejinha. Nesse lado. O outro lado. E mais bandeja aqui. Ficou essa parte aqui. Dentro. Só eu mesmo. Ficou dentro da... Da bandeja. Só comigo mesmo que acontece isso, gente. Me fez lembrar. Ai, ai. Então, gente. Estamos no mesmo barco. Então, vocês sabem que eu sou ansiosa. Então, vocês já sabem que tem que deixar... Esperar. Secar mais, né? Mas, é que todo mundo tem um problema, né? Então, pede. Fala, André. Eu não consigo bater. Se eu fizer no liquidificador, fica legal? Entendeu? Ai, quer dizer. Pode fazer no liquidificador. Mas, eu tenho uma preocupação. Esses dois vão ficar do lado de fora. Vamos fazer igual o... O filme. Vai na ponteira aqui. Só que eles não estão juntos. Tá? Estão separados. Então, aqui deu três, seis. Três, seis. Então, doze barras. Tá, gente? Isso é pra aquelas pessoas que não conseguem... Não tem força mais. Vigor mais pra tá batendo. Ou... Pra aquela pessoa que não tem o liquidificador, a batedeira, o mixer. Tá? Aí, só. Você agora coloca na garrafa e sacode. Ah, André, mas você sacudiu muito rápido. Eu posso botar sabão em pó? Pode botar sabão em pó. Pode... É uma forma de você fazer o sabão. Você pode botar sabão em pó. Pode botar água sanitária. Pode fazer o que você quiser. Nesse aqui, eu coloquei um detergente. Não sei se vocês estão lembrados. Tá? Mas, eu coloquei um detergente. Gente... Então, gente... É isso aí. Sabão feito... Preste atenção. Porque depois eu vou falar assim... Ah, você me enganou. Você colocou sabão de bicarbonato e tem mais coisa. Bom... Gente... Todo mundo sabe que a base do sabão é a soda e a água e o óleo. E eu acrescentei o bicarbonato. Eu não enganei ninguém. Eu falei a verdade. Sabão de bicarbonato. Então, aqui é um sabão feito em garrafa pet. Tá bom? Graças a Deus, ele ficou ótimo. Deu oito barras. Agora, só deixar ele descansar. Deu doze. Tá? Deu doze barras. Então, é só a gente deixar ele descansando. Tá? Que eu sou ansiosa. Eu não espero. Não adianta. E aqui tá muito frio. É... Demora. No frio demora um pouquinho mais a... A... A engercer o sabão. Aqui, pelo menos, eu não sei se é por causa da praia. Não sei o que que acontece. Demora. Apesar de que aquele que eu fiz de leite de coco, ele foi até rápido demais. É um mistério. É um mistério aí. Tá? Mas aí, tá feito então. Então, estamos aqui com o nosso sabão feito em... Ó, gente. Feito em garrafa pet. Tá bom? Posso lavar roupa, André? Pode. Posso lavar louça, André? Pode. Pra lavar roupa, pra lavar louça. Principalmente, se quiser, pra lavar louça. Vai dar um ótimo brilho. Porque tem o detergente nele. Tá? Mas o detergente, nós sabemos também, que limpa a roupa. Por isso que eu falei que pode usar os dois. Tá? Fiquem com Deus. E fiquem com essa palavra aqui. Salmo 93, verso 4. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Repetindo. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Ele é poderoso pra nos salvar, com certeza. Tá? Então, fiquem com Deus. Fiquem com essa palavra maravilhosa. É pra você, viu? Essa palavra. Você mesmo. Beijos. 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 Obrigado.